Enquanto o conheci, pensei que eras bonito, claro, mas um bocado arrogante e com cara de mau, mas mesmo assim ficava os amigos. Com o tempo percebi que eras diferente, como tinhas um coração bom e eras meio. Depois descobrimos que afinal tínhamos tanto em coma, que juntos podíamos conquistar e fazer coisas bonitas. Ao longo da vida acho que passámos essa energia para outros, porque rodeámos-nos por pessoas tão boas, tantos amigos que só nos deram tudo, mais do que podíamos imaginar. Mas tu me tornaste a pessoa que conhece melhor, que me prepara um pequeno almoço todas as manhãs, com muito carinho, que me manda uma mensagem todas as manhãs a desejar um bom dia de trabalho. Que reclama quando sou demasiado relaxado, que concordo em viajar a qualquer parte do mundo, que cuida das minhas irmãs e família quando eu não consigo, que fica ao meu lado nos momentos mais difíceis e que festejou comigo nos melhores. Eis que finalmente chegamos a este dia e durante muito tempo nós achámos que não seríamos dignos de estar aqui. Que não valíamos o suficiente. Que não valíamos o suficiente. Que não íamos...